Música Escucha Gostou da Bahia? Sim, gostei muito. Aonde foi? Nós fomos para Itacaré e Trancoso, além de Salvador. Eu nunca fui para o sul da Bahia. Nunca foi? Vale a pena. No ano passado, fui para os Lençóis Maranhenses. Que delícia! Repite. Gostou da Bahia? Sim, gostei muito. Aonde foi? Nós fomos para Itacaré e Trancoso, além de Salvador. Eu nunca fui para o sul da Bahia. Nunca foi? Vale a pena. No ano passado, fui para os Lençóis Maranhenses. Que delícia! Que delícia! D isso, de novo. Será lá? É um pedido? Boa noite!